beleza pessoal vamos lá personalizar novamente aqui o nosso linux mint com interface gráfica cinamon nosso linux mint 20 agora nós vamos fazer a personalização nele mas para ficar parecido com o windows 95 para vocês aí que já tem acima de 30 e poucos anos com certeza já utilizou chegou a utilizar o windows 95 ou pelo menos 98 então aqui vai ser o windows 95 eu não cheguei a utilizar não mas eu cheguei a usar um pouquinho 98 mas vamos fazer a instalação vamos fazer a modificação aqui no cinamon para o windows 95 beleza então é o seguinte eu já tá com já estou aqui com duas abas aberta do navegador e uma delas é para aqui para o site bumerangue.weebly.com e aqui nós vamos escolher justamente o ícone os ícones o ícone 95 vamos baixar isso aqui ó salvar vou minimizar vou minimizar isso aqui vou entrar na pasta download está aqui ó chicago 95 master vamos extrair isso aqui e extraímos vamos modificar isso aqui mudar esse nome esse nome vai ser aqui ó ícones né então vamos colocar ícones ícones só para não não confundir a gente mais tarde para facilitar né aqui também vou colocar já que ele continua aqui só para não confundir com a gente baixar o outro arquivo vou colocar ícones também você pode até excluir isso aqui daqui não tem problema beleza então vamos minimizar isso aqui agora nós vamos voltar lá mas aqui nós vamos para temas temas tá vendo ó e vamos escolher o windows temes e vamos escolher aqui ó o windows 95 vamos baixar esse aqui ó salvar baixou voltaremos para a página a pasta downloads e aqui nós temos aqui ó aqui vamos extrair ele aqui ó tá aqui vamos renomear isso aqui para para não ficar muito complicado vamos colocar tem temes beleza certo agora nós vamos fechar isso aqui e agora nós vamos em iniciar a configuração do sistema claro né preferência a preferência configurações do sistema temas ou iniciar e pesquisar tema direto também só sem nenhum problema beleza o que acontece aqui antes disso deixa eu minimizar aqui antes disso nós temos que voltar novamente aqui na pasta e deixa eu já abrir ela aqui de novo e aqui é o seguinte ó e é ícones eu vou copiar isso aqui eu vou é vou copiar nem vou cortar não vou copiar e vou voltar para pasta pessoal e vou dar um ctrl h para mostrar as pastas ocultas aqui eu já achei uma pasta chamada ícones eu vou abrir ela e aí eu vou colar a pasta chicago 95 icons e vou copiar ela também volto para pessoal que ainda tá com os ocultos liberados e vou em temas e aí eu vou colar beleza fecho agora sim eu volto aqui e aqui eu vou atualizar esse cache aqui aqui acho que não vai nem ser necessário a gente mexer aqui não porque eu não sei se a gente vai ter aqui alguma coisa do windows 95 beleza beleza aqui pessoal em borda da janela nós vamos escolher o windows 95 temer bom pessoal vamos lá então mudamos o tema o windows 95 agora nós vamos mudar o ícone o ícone nós temos aqui o windows 95 chicago e o tux vamos por chicago beleza beleza agora nós vamos para controle controle pessoal nós vamos colocar aqui ó o windows 95 temer beleza agora nós vamos para a área de trabalho vamos colocar o windows 95 temer fechar fechou agora aqui nós vamos fechar e aqui é o seguinte aqui agora nós vamos modificar o ícone do menu iniciar configurar aqui em ícones nós vamos eu baixei um ícone do windows 95 tá aqui já Vamos selecionar Pronto, tá aqui Windows 95, perfeito Beleza Então é isso, ficou Já bem parecido Bom, vamos lá Agora nós vamos adicionar um papel de parede Eu baixei um papel de parede Eu vou alterar aqui plano de fundo Vou Só notar a imagem, não adianta por aqui Eu tenho que ir lá em downloads Ficou bem parecido Vocês podem observar que os ícones Ficaram bem parecidos com Windows 95, Windows 98 Então eu só vou achar a pasta Downloads aqui E vou alterar o plano De fundo Fecho aqui E aí pessoal, nós estamos Com o nosso Windows 95 Aqui O meu computador Está igual Ficou muito legal Beleza pessoal Aqui o que acontece Os Internet Explorer Aqui que na realidade é o Firefox Eu já tinha modificado em outro usuário E aí Ele pegou aqui Entendeu? Então vocês podem modificar Isso aqui No No seu Firefox Ou no próprio Chrome Se vocês quiserem Colocar o logo do Internet Explorer Para ficar bem parecido As pastas são assim mesmo Do Windows 95 E Escritório Ficou bem Bem parecido mesmo Viu Agora A parte de multimídia Eu também Eu modifiquei O celuloide Aqui Com o ícone Do Windows Media Play Também em outro usuário Então Pegou no sistema Apareceu aqui Mas você pode fazer Também O que mais Aqui Ó Gerenciador de pacote Synaptic Ficou bem mesmo Parecido com O adicionar e remover Programas Desse Windows Ficou bem legal Beleza pessoal Então aqui ó Fica bem O Esse Gerenciador de janela Que a gente utiliza No Linux Mint O Cinnamon É muito É muito bom Dá pra fazer também No Mate E no XFCE Também pessoal Só que aqui no Cinnamon Eu achei Eu não fiz nos outros ainda Mas eu creio Que faz Que dá pra fazer Sem nenhum problema Então pessoal As pastas Ficaram Praticamente Iguais As do Windows 95 Deixa eu só Dar um CTRL H Aqui Porque tá aparecendo Pastas ocultas Aqui O Internet Explorer Ficou igual O Internet Explorer Da época Aqui na pasta Download Se eu digo Aqui não Aqui ficou Como o do Windows 7 Mas a gente pode Baixar o Internet Explorer Eu também posso Alterar esse aqui Pra um logo Do Internet Explorer Que era usado No 95 Eu nem lembro mais Qual era O número dele Né Isso aí pessoal Mais uma personalização Aqui do nosso Linux Mint Um sistema Que É Pau Pra toda obra Né Você consegue Fazer Várias modificações Aqui Beleza Então é isso aí Deixa o seu like Se você gostou Se inscreva aí No canal Também Se você gostou Tem um pinguinzinho Aqui doido Pra você Coçar a barriga dele Com o mouse Então faça isso Valeu Até mais Tchau